Parques industriais produzindo com menos emissão de gases na atmosfera. Para 66% das médias e grandes empresas, esta já é uma realidade. A mudança está ligada a outro fator, o médio ou alto grau de atenção que a indústria brasileira dá aos efeitos das mudanças climáticas. É o que revela uma pesquisa com 15 setores industriais apresentada durante o CNI Sustentabilidade. A grande maioria dos empresários está preocupado tanto com a questão ambiental quanto com a questão mudança climática. E estão investindo em ações mais ambientalmente favoráveis ao meio ambiente. O estudo faz parte de uma série de levantamentos da CNI apresentados desde a Rio+, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Com esses encontros, a ideia é entender os avanços e também os desafios da indústria para o desenvolvimento sustentável nas áreas econômica, social e ambiental. Eles enxergam uma tendência de aumento nesse investimento e nessa preocupação por parte de toda a indústria brasileira. O que a gente tem que fazer agora é dar as condições para que esse cenário, pode-se dizer otimista, aconteça. Criar um ambiente mais favorável para a inovação, para o aumento de tecnologia, porque sem melhoria de tecnologia, sem inovação, sem capacitação também da mão de obra, a gente não vai sair desse lugar. A gente tem que fazer ações para criar esse ambiente mais favorável.